Pessoal, após a retirada dos componentes do veículo do sistema de poli-V, de correias de acessórios, identificamos alguns problemas que provavelmente a manutenção anterior não foi realizada. Exemplo, a correia que retiramos aparentemente foi trocada, o veículo está com 68 mil quilômetros, então provavelmente foi trocada, porém, polia de apoio, olha só, completamente desgastada, completamente desgastada, então não foi substituída. Tensionador também não foi substituído, provavelmente trocaram só a correia por conta dos 68 mil e não trocaram a polia. Agora a pergunta é, será que essa correia, esses itens, esses componentes, rodaria mais 60 mil quilômetros? Por mais que ela esteja aparentemente desgastada, mas que ainda dê para rodar, eu acredito que não, isso é fato. Agora um outro detalhe, ao retirar esses componentes, pelo professor Nelson aqui, o que acontece? Ele identificou que o tensionador, quando você desmonta, ele fica realmente solto. Olha só, parece que a mola está quebrada, mas não está quebrada desse jeito. Quando você tira o pino do APV2511, automaticamente a mola fica solta. Então o mais importante é a gente entender, a manutenção preventiva deve ocorrer com a quilometragem determinada pelo manual do fabricante, mas não só trocar a correia, e sim polias de apoio e tensionadores, porque eles desgastam junto, então tem que trocar o kit completo para que você tenha a durabilidade correta. Um outro detalhe importante, que até o Nelson vai explicar como que funciona, esse carro tem uma particularidade de um item que chama roda livre. O roda livre desse carro continua no veículo, porém a gente vai testar se ele está bom. Em campo, nós trouxemos alguns itens que estão travados. Então, com a ferramenta, a Raven aqui, 10-8001, você consegue identificar se ele está travado ou não. Por exemplo, essa polia de campo, não é desse carro, ela está travada, ela não consegue movimentar. Ela tem uma espécie de catraca. O Nelson vai explicar no veículo, nesse mesmo veículo, o que ocorre lá. Um outro ponto que a gente percebe é o quê? A polia da direção hidráulica. Essa polia desgasta. Essa daqui, de campo, gastou mais de 3 milímetros na parte interna. Olha só que interessante. Se eu colocar a correia nessa parte, olha o tanto que ela vai para dentro. Isso vai prejudicar o quê? Porque no circuito que a correia passa, ela pode encostar a correia, as costas ou a frente, no momento da montagem da correia nova. Então, pessoal, tem que ficar atento. O Nelson vai explicar agora para a gente como que é isso na prática. Vai mostrar o passo a passo, o tanto do roda livre, como testar o roda livre e como testar a polia da direção hidráulica, por ser alumínio, ela tem um desgaste excessivo. Nelson, explica para a gente como que funciona o passo a passo e como que você vai mostrar isso no veículo. No veículo é bem simples, tá? Temos que ter a ferramenta, que nem o Davi falou há pouco, né? A ferramenta, você vai encaixar nessa estria existente na polia roda livre e com uma chave 19, uma fixa 19, você vai travar a ferramenta. Com ela travada, essa polia, no sentido anti-horário, ela tem que catracar, ela tem que rodar. Caso ela esteja travada, ela está ruim e tem que ser substituída. Por quê? Se não fizer isso, ela travada, ela não absorve os picos de carga no motor. Qual que é a consequência, Nelson? A consequência é o quê? Primeiro lugar, a correia vai trabalhar chicoteando. Esse aí vai para onde? Vai tudo para cima do tensionador. O tensionador vai ficar batendo o fim de curso, vai estragar o tensionador, quebra uma base, o tensionador quer a parte de alumínio do tensionador. E outra coisa, quando ela trava, a correia começa a patinar em cima dela também. O que acontece? Acabar desgastando os ribs da correia. E muitas vezes desgastando os ribs, a correia começa a desfiar. O que acontece muito nesse carro? A correia sai da polia e vai de encontro à dentada. Por mais que esse veículo já moderno, já tenha uma tampa diferente da anterior, onde que veda legal ali a parte, mas a correia acaba quebrando essa capa de proteção, e aí ela vai de encontro à dentada. Automaticamente o motor sai de sincronismo, aí é o choque entre as válvulas, você já viu o prejuízo que tem. E é o que acontece muito, as pessoas dão muita tensão na correia dentada, tensão na correia dentada, esquece a polivê. A correia polivê é a correia simples, não dá problema nenhum, não, né? Olha a consequência que ela pode causar no veículo. Então, pessoal, não é só a correia dentada que a gente tem que dar um cuidado especial. Na polivê também, né? Que nem eu deve falar um pouco, não adianta só trocar uma correia. Tem que examinar todos os componentes do sistema e sempre trocar tensionador e polia. Aí sim você consegue atingir 100% da vida útil e a troca que é em torno de 60 mil quilômetros, não é isso? Com certeza, Nelson. Uma pergunta, nesse caso aqui que nós identificamos nesse veículo, onde só foi trocado a correia, olhando ela aparentemente, ela está boa, nós não sabemos o histórico de manutenção. Agora, o que poderia ocorrer, neste caso, não foi trocada a polia de apoio, o desgaste daqui dá para identificar certinho que a pista está completamente, tensor está do mesmo jeito que o rolamento guia. O que poderia ocorrer nesse carro futuramente, não agora de imediato, mas com 5, 10, 15 mil quilômetros? O que poderia ocorrer? Duas coisas. Primeiro lugar, um desalinhamento. Como a pista tem o desgaste irregular, a tendência é começar a jogar a correia. A correia começa a encostar em outra parte fixa do motor, começa a comer a lateral da correia, começa a desfiar por inteira. E uma outra coisa é o travamento também. Pode travar o rolamento aqui. Travou o rolamento, a correia vai comer totalmente o dorso. Ou seja, tem que trocar, Davi, não tem o que ser feito, tá? Entendi. Então aquela história de você girar o rolamento para ver se ele está bom aqui, não funciona? Não funciona. Uma coisa bem interessante, Davi, com relação ao tensionador. Esse tensionador tem uma mola muito forte, né? A gente não consegue mensurar se essa mola está boa ou não, a carga dela, se o embuchamento dele aqui está bom ou não. Adianta a gente trocar só a poliazinha de refil e deixar o corpo do tensionador? Não, verdade. Como você relatou, dentro desse rolamento blindado ele tem embuchamento metálico, embuchamento de nylon, molas, outros componentes que desgastam com determinado tempo e isso não fica visível. Não fica visível. Então a manutenção de troca preventiva do tensionador se faz por isso. Até porque você, não trocando isso, ou como você falou, pode desalinhar a correia, um desgaste imediato, desfiar e ocorrer uma quebra que não estava programada. Não é verdade? Sim. Aí você põe um refiozinho novo, uma polia nova, não tem ruído. Não tem ruído. Mas vai ter desalinhamento. Não adiantou nada, né? Então cuidado com isso, pessoal. Uma coisa interessante também, Davi, eu retirei a correia do veículo, a correia velha, né? Eu coloquei esse tensionador, coloquei essa correia para trabalhar desde zero os dois. Com o passar do tempo, ela vai tendo certo desgaste, o tensionador e a correia, não vai? Que é normal. Só que essa correia, o que acontece? Ela vai se moldando nesse sistema, não é isso? Com certeza, vai se moldando dentro da polia, da correia. Isso. Então, quer dizer, se eu chegar, na hora de desmontar, se eu analisar que essa correia não tem desgaste lateral, não tem nenhum desalinhamento, significa que o tensor está bom? Acho que não, né? Com certeza. Por quê? Porque essa correia desde nova, ela se moldou nesse sistema, ela não vai desalinhar. Mas aí, na hora que eu coloco uma correia nova, que uma carga de trabalho maior, mais larga. O rib está mais largo, por conta do que ela é nova, o rib da correia vai trabalhar dentro da canaleta da polia, então ele vai desgastar automaticamente, como você falou. E ele vai ter uma carga de trabalho maior. Como ela não está moldada, é onde começa a desalinhar. Então, para isso... E patina também, né? Então, para isso, com manutenção preventiva... Com certeza. Mais uma vez, pessoal, tocando a mesma tecla. Manutenção preventiva é essencial, cara. Correia, tensor, polias, todos esses componentes é muito importante, tanto para a segurança do condutor, como para quem está exposta, quem está fora também. Porque se você imagina um carro desse quebrar numa rodovia, você imagina o prejuízo, o cara fica lá à noite, sei lá, o horário, alguma coisa assim. Então, manutenção preventiva é essencial. Eu acho legal, Nelson, a gente... Outra coisa, Davi, bem interessante, economia. Sai muito mais barato uma manutenção preventiva do que uma manutenção corretiva. Corretiva, corretiva. Esse é o ponto principal. E num carro diesel, quanto será que você gasta para fazer um motor desse carro? E outra, fez um... Para que fazer se tem lá no manual do fabricante as etapas? Quando você vai trocar a correia, vamos supor, esse daqui, 60 mil quilômetros, então a cada 60, 120, 180, então as manutenções certinhas feitas, com certeza você terá uma durabilidade melhor dos periféricos que estão em volta. E outra, você vai e volta com segurança. E outra, você vai e volta com segurança.